o verão brasileiro verão brasileiro não é brinquedo não é aquele que tem gente tomando sol no parque enquanto curso churrasquinho com os amigos fica horas com a família aproveitando tudo de melhor que o sol tem pra dar é aquela estação que você prega peça nos amigos faz aquela dancinha e compartilha o sol com a galera a verdade é que ninguém faz verão melhor do que brasileiro oás tudo de melhor para o seu verão